Fala galera, aqui é o Vane e estamos com mais um vídeo de Free Fire. No vídeo de hoje tem muita novidade, mas vou lembrando aí pra você deixar o seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Hoje aqui no servidor brasileiro chegou o novo Token Royale aí com o conjunto Salen. Olha esse conjunto top demais, hein galera? Gostei bastante aí dele. Comenta o que vocês acharam e aí ele está dentro desse Token Royale. Falando em Token Royale, eu já vou mostrar aqui mais uns outros banners de coisas que vão chegar aqui pra gente, galera. Chegaram mais alguns banners que eu não tinha mostrado pra vocês. Lembra que eu mostrei que dia 19 vai ter o Token Royale do Dino? Então, no dia 20, o dia seguinte, vai chegar uma recarga Token Royale Dino. Que com 500 diamantes você vai pegar 45 dos tokens desse Token Royale do Dino. Então vai ajudar bastante caso você queira pegar esse Token Royale. O dia seguinte vai ter a recarga pra te ajudar. E aí, ainda no dia 20, vai chegar o desconto maluco. De até 75% de desconto, galera. O desconto maluco é aquele roda do desconto, aquele guichê da incubadora, sabe? Vocês já conhecem. Você tem que girar a roleta e conseguir o desconto. E ainda você pode comprar itens por 9 diamantes, né? Interessante. Caso você consiga na roleta, né? E lá dentro vai ter o Dino das Luzes. E também o Dino dos Natais Passados. Agora, galera, a gente vai conferir algumas skins novas dessa nova atualização, né? Eu ainda tô devendo pra vocês mostrar as novidades, né? Mas eu vou mostrar agora pra vocês algumas skins. E vamos conferir aqui. É de forma aleatória que eu tô conferindo aqui com vocês. Tem skins de personagem, tem... Acho que a Asa Delta também. Entre outras coisas, galera. Mochilas, essas coisas assim que a gente vai conferir. Então, esse daí é o primeiro conjunto que estamos conferindo. Achei ele bem bonitinho, galera. As cores dele e tudo mais. Se eu não me engano, não tem versão feminina. Pelo menos eu não vi a versão feminina. Mas se eu não me engano, é dessa mesma temática. Que esse conjunto aí, galera. Que ele é bem doidinho. É um conjunto de Páscoa, como vocês podem ver. Então, a gente vai ter uma temática de Páscoa. Sempre tem, né? Todo ano tem que ter Páscoa. E dessa vez não é diferente, né? Sempre, todo ano tem skins de Páscoa. E essa daí ficou bem legal, hein? Eu achei que ficou bem criativa essa. Eles sempre se superam, né? Fazendo alguma coisa diferente. Agora a gente tem skin de Páscoa, galera. Essa skin é do Páscoa de Fevereiro. Páscoa do mês que vem aí. Que é aquele lá dos quatro braços atrás de você. É bem top. É bem diferente, né? Se eu não me engano, tem alguma história aí por trás desse... Porque eles não tiraram do além, né? Dessa temática. Mas é alguma coisa oriental, né? Então, eu não sei dizer pra vocês. Mas eu achei bem legal, hein? É o efeito assim atrás. Que vira uns quatro braços assim atrás de você. E esse conjunto, ele veio com algumas coisas que você tem que fazer pra ativar o efeito. Então, ele não ativa sozinho. É com abate, né? É um efeito de abate. E a gente tem também o conjunto masculino. Pelo que eu fiquei sabendo, galera. Parece que os passes boiá não vão ter mais versões. Né? Eles só vão ter a versão feminina e a versão masculina. Aí ele não vai ter outras versões. Seja do conjunto feminino ou masculino. Vai ser isso mesmo, entendeu? Então, você já recebe o conjunto assim mesmo. E ele também, galera. Você também ativa. Tem que ativar esses efeitos. Então, você eliminando. Eliminando é um efeito de abate. Aí você consegue ativar esse efeito. E aí, eu não sei porque eles fizeram isso, galera. Sinceramente. Mas vai ser dessa forma agora, né? Então, vai ser mais fácil, né? Você já recebe o conjunto daquele jeito mesmo. E aí, a gente tem esse conjunto aí. Que eu, olha... Sinceramente, eu achei ele top demais. Um conjunto de urso. Não é a primeira vez. Eu acho que a Garena traz uma temática, assim, de urso, né? Mas, dessa vez, o efeito de urso fica atrás, galera. Um urso mesmo atrás de você, sabe? Olha esse efeito vermelho. Ficou muito legal, hein? Eu achei muito top esse conjunto, galera. Top, hein? Eu, com certeza, pegaria esse conjunto, sim. Agora, temos uma Azadelta nova. Olha que legal, galera. Essa Azadelta. O que deu na Garena de fazer uma Azadelta assim? Então, é um monte de água, assim. E é o petzinho levando uma boia dele mesmo. E aí, você fica em cima da boia. Então, é como se o pet estivesse te levando nessa Azadelta. Achei ela bem criativa. Mas, assim, bem nada a ver também, né? Mas, eu achei legal. Aí, tem essa daí que a gente já conferiu, né? Que é a Azadelta da Guerra de Guildas. Se eu não me engano, quando chegar a atualização, já vai ter gente recebendo aí nos placares grandes, né? Quem tá nos placares altos vai conseguir receber essa Azadelta. E, olha, temos também a animação de MVP, galera. Além disso, veio uma animação de MVP também dessa boia. Olha aí. O bichinho te levando. Ai, achei bem legalzinho aí essa Azadelta. Lembra que eu disse pra vocês que a Garena ia fazer mais emotes em dupla? Então, dito e feito. Nessa próxima atualização vai ter mais um emote de dupla. Que esse é pro dia dos namorados, né? Como o dia dos namorados aqui pra gente é em junho. Então, aguardem aquele emote só em junho, tá? Porque a Garena não vai trazer, assim, de repente, uma coisa da temática do dia dos namorados. Geralmente, eles esperam alguns meses mesmo. E aí, a gente tem... É uma pose, aparentemente, galera. Não entendi muito bem. Parece que não é um emote. É uma pose que você senta. Enfim, não sei dizer pra vocês. Mas, achei interessante. Temos skin de arma. Olha aí. Essa é a skin pra G18. G18. Eu não sei que temática que é, mas... É, ó. Bem bonitinha. Temos skin... Ah, essa daí é do passe. É a do passe do sapo que eu tinha falado pra vocês. Nossa, ela ficou muito legal, hein, galera? E ela tem efeito, né? Essas são as coisas boas aí dos passes. Que as skins de arma tem efeito. Achei muito legal, hein? Uma arma verde, né? A Garena geralmente não faz muito armas verdes. Agora, essa daí, vermelha com fogo, a Garena já traz com muita frequência, né? Você já vê e não fica tão assim igual com a verde ali. Essa daqui eu achei muito legal. Quero mostrar pra vocês. Da temática de galinha. A Garena parece que fez uma temática com várias coisas aí da galinha. E aí, ó. Temos mais uma galinha aí. Que é uma arma. Essa daí é da XM8. Nossa, eu amo quando a Garena traz essas armas bem diferentes, né? É tipo uma coisa bem feita mesmo, sabe? Não é só uma skin de arma. É só um desenho pra arma. É um formato, assim, todo diferenciado, né? E dessa vez é de galinha, galera. E tem som, se eu não me engano. Eu acho que ela atira... Sai som de galinha, se eu não me engano. Ou não. Na verdade, não sei se sai som, galera. Mas tem efeito de eliminação. E também... É, é isso mesmo. Tem efeito de eliminação. A pessoa vai virar um frango frito. Bem legal. Voltando pros conjuntos, galera. Agora, as possibilidades de ouro royale. Que eu achei aí, galera. São essas duas skins que vocês estão vendo agora. Essa feminina. E vai ter a masculina, tá? Daqui a pouco vocês já vão ver a masculina. Foram as mais simples, digamos assim. Que deu pra ver entre essas skins, galera. Mas, assim, elas não são tão simples assim. Então, eu fico pensando. Será que vai ser... É... Os estilhaços e o ouro royale ou serão outras skins? O que vocês acham? Tem cara de ouro royale? Meio que tem e não tem, né? Porque a gente não tem a certeza de que realmente vai ser o ouro royale. Mas, assim, olha esse conjunto aí. Eu achei ele bem bonito. Eu acho que dá pra ser ouro royale, sim, esse conjunto. E acho que as pessoas iriam gostar, né? Se fosse esse conjunto mesmo, né? Não sei. O que vocês acham? Você gostaria que fosse esse conjunto? Achei ele bem legal. Tem até máscara e tudo. Tem o bonézinho também, galera. Tem até um boné. Ficou bem legal aí, esse conjunto. E veremos, né? Veremos se vai ser mesmo ouro royale. Quando tiver a confirmação, eu já mostro aqui pra vocês, né? Aí, agora, mais um conjunto pra gente conferir. E depois, galera, eu vou mostrar mais conjuntos pra vocês. Tem dos outros passes. Tem outras coisas aí que eu quero mostrar ainda pra vocês. Mas, olhando esses daí da atualização, o que vocês acharam? Achei bem criativos aí esses conjuntos dessa nova atualização. Galera, se superando, né? Vamos conferir só mais esse aqui, ó. O último, galera. Olha que bonito que ficou. É do evento. É porque esse daí é de um evento especial, né? O evento do caos, que é uma das temáticas principais aí da atualização, eu imagino, né? Porque no servidor avançado tem várias coisas relacionadas a esse evento do caos. Mas, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, já vai deixando aqui seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.